Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Os prédios da rua João Ataliba Wolf fazem parte do patrimônio histórico do município. Mas, com o passar do tempo e com o abandono, passaram a ser um problema para os moradores da região. Um dos prédios que pertencia ao município foi demolido, tornando o espaço ao qual se pode ver a Lagoa dos Patos, mesmo que ainda sem uso. Mas, outros prédios abandonados na região apresentam sérios riscos. Segundo moradores, recentemente, uma das paredes de um dos prédios caiu com a força de um vendaval. O restante da estrutura ameaça cair a qualquer momento. A prefeitura informou que já notificou os proprietários para que tomem as devidas providências com os prédios. Mas, até o momento, muito pouco foi feito. Música Música